Música Todas as dificuldades e provações e problemas da vida Música Se desvanecerão num grande e glorioso amanhã Certamente estamos ansiosos pelo momento quando o veremos E alguém estava me perguntando o outro dia, disse O irmão acha, irmão Branham, que a vinda do Senhor está próxima? Eu disse, com certeza Disse, bem, faz muito tempo que ouço falar disso Mas eu disse, um dia você ouvirá pela última vez Estão vendo? Sim É isso mesmo, porque ele voltará um dia E seja quando for, só quero estar preparado Estávamos falando o outro dia, diante de alguns homens de negócios Que eram advogados e assim por diante E disseram, um disse Qual é o seu principal objetivo na vida? Eu disse, eu tenho um Ele disse, qual? Eu disse, salvar almas para Cristo Essa é a única coisa que eu Minha mais alta ambição e única ambição é ver Jesus Cristo glorificado Eu vivo para isso E estou tão feliz, nosso testemunho, que 31 anos estão se completando agora, que eu o tenho servido humildemente Se vivesse um milhão de anos Tivesse esse tanto de vida para viver Ia querer viver cada minuto dela para ele Pois eu E se eu soubesse que ia ser rejeitado no final Ainda seria um grande privilégio viver para ele Ele é tão real e tão bom E nunca encontrei nada em todas as viagens que já fiz na vida Que de alguma forma se compararia com o companheirismo que temos Quando estamos só nós, ele e eu Não há mais doce comunhão É maior do que o amor por qualquer coisa Pela esposa, filhos ou qualquer coisa É o amor de Cristo É tão bom É tão bom